Era uma vez um homem que trabalhava com muita prece e sem descanso, e que havia muito tempo já tinha deixado a própria alma em algum lugar distante. Sem a alma, a vida dele até que era boa, ele dormia, comia, trabalhava, dirigia um carro e ainda jogava tênis, mas, às vezes, ele tinha a impressão de que tudo à sua volta ficara plano e sem graça. Como se ele se movimentasse numa folha quadriculada e vazia de um caderno de matemática, cobertos por quadrinhos iguais e onipresentes. Esse é um trecho, o primeiro parágrafo de um livro que muito me marcou e que eu li recentemente. Um livro pequeno, mas extremamente potente, chamado Alma Perdida, da Olga Torcaxo, em parceria com a Joana Concejo. A Joana Concejo é a que fez as ilustrações desse livro maravilhoso que vocês estão vendo aí. Ilustrações essas que vocês podem ver que casam muito bem com a obra, porque são ilustrações feitas à mão, que isso requer tempo, e tempo é o objeto de discussão desse livro. Alma Perdida, de Torcaxo, que toca num assunto que é muito fundamental para os dias atuais, sobretudo para a contemporaneidade, em que queremos tudo para ontem, queremos tudo com essa pressa e, às vezes, não temos paciência, às vezes, é difícil até de você raciocinar, porque você quer tudo para ontem, tudo para agora. Enfim, a Olga Torcaxo, que é ganhadora do Nobel de 2019, lançou inúmeros livros, foi laureada com esse prêmio tão grandioso e tão almejado na literatura mundial. Aqui no Brasil já foram publicados dois livros, esse, Alma Perdida, e um outro chamado Sobre os Ossos dos Mortos. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, para depois vocês verem um livro maravilhoso. Super recomendo. A Olga Torcaxo traz aqui um tema extremamente importante, o tempo. Tempo esse que temos que pensar sempre, sempre e sempre. Esperar e ver o mundo passar e a gente nem perceber. Tempo esse que nos consome diariamente, sobretudo com a vida moderna que temos, sobretudo com as redes sociais. Essa nos tira muito tempo. Claro, é um objeto aqui do meu trabalho, como vocês verem, as redes sociais, mas eu tenho sérias críticas, críticas extremamente contundentes para as redes sociais. Eu acho que a gente tem que usar, sim, mas sempre com cautela, muita moderação, porque ela tira boa parte do tempo, sobretudo desse tempo tão precioso que requer para a gente. Tempo esse que precisamos para ver nossa família, tempo para ler, tempo para refletir, tempo para conhecer nós mesmos. Isso, às vezes, falta muito. Às vezes, a gente não nos conhece. Às vezes, a gente se depara com coisas que ficamos até chocados, coisas que, caramba, eu nem sabia que eu conseguiria fazer isso. E, assim, pare um tempo para refletir sobre nós mesmos. Pare um tempo para refletir sobre você. Pare um tempo para refletir sobre o que você está fazendo aqui, qual o seu objetivo de vida, o que você quer para o futuro. Esse é uma das mensagens mais encantadoras desse livro. A Olga Torcax, o que traz aqui um tema extremamente contundente, temas que a gente esquece muito de refletir sobre. É esse tempo, o tempo que é precioso para todos os momentos. A Olga conta aqui a história de um homem que sempre é apressado, avoroçado para coisas que ele quer conquistar. Coisas essas que, às vezes, são um pouco artificiais, que vocês vão vendo ao longo dessa narrativa, dessa breve narrativa. Ele vai começar a construir a vida dele, ele começa a esquecer que tem, do tempo, inclusive, da própria vida, porque ele começa a ficar tão atarefado, são tantas coisas para fazer, tantos afazeres que ele tem da empresa. É um cara que não vê a vida passar, ele vê as pessoas, mas é algo muito artificial. Então, ele perde a essência da vida dele, ele perde a alma. Aqui até diz que ele é até feliz, porque faz isso, faz aquilo, mas ele perdeu a essência dele, ele perdeu a alma, ele perdeu a interação que ele tem com pessoas físicas, e aí começa essa jornada dele, em busca dessa alma, em busca da sua essência, e esse encontro maravilhoso com a alma dele, com o eu dele, ele tira um tempo para ele, para refletir sobre ele, para encontrar ele. Quem sou eu? Esse é um dos questionamentos desse livro maravilhoso, da Olga Torkaksuk. Eu fiquei muito encantado com esse livro, porque é um tema muito recorrente, que sempre eu comento com meus amigos, com os familiares, essa questão de tirar um tempo para si, um tempo para você refletir, um tempo para você ler. Eu vejo que muitas, eu vejo isso também, é um exemplo bem pertinente na minha própria família, pessoas que não têm paciência de ler um livro, ou ler um livro grande, ou quer ler um livro calhamaço, por exemplo, em poucos dias, para que pressa? Para que pressa? Pegue um livro, reflita sobre ele, se debruce sobre ele, enfim, vocês viram aqui que inúmeros, teve inúmeros projetos aqui no canal, em que eu sempre batia nessa tecla, sobretudo agora o último, que foi o Gené, e muitos de vocês questionaram o Christian, é muito tempo para ler um livro tão pequeno, tipo 600 páginas, não era nem 600 páginas, aproximadamente 600 páginas, 500 e pouco, para ler em dois meses, mas eu sempre batia na tecla. Gente, por que pressa? Vamos ler com calma, vamos refletir sobre o livro, vamos curtir o livro, vamos se debruçar nessa história maravilhosa, qual a essência do texto, em que momento ele foi escrito, qual o contexto da obra, tudo isso, não vamos ler por ler, ler por ler, eu acho isso tudo muito superficial, muito artificial, então pare, reflitam, curta o tempo, reveja seus conceitos, e é isso que esse livro, ele nos ensina, é para a gente parar, ver ao nosso redor, o que está acontecendo, será que eu estou usando o tempo, da forma adequada, será que eu estou aproveitando o tempo, às vezes eu me sinto tão cansado, mas será que esse cansaço, além, claro, da sua carga de trabalho, não é decorrente dessa, má administração, do seu tempo, então é isso, veja tudo com calma, fale com calma, até eu faço essa crítica sempre, veja o vídeo, no seu tempo, adequado, e normal, não acelere as coisas, não vão ultrapassar as coisas, ler, no seu tempo, esse livro, é bem interessante, porque ele me chamou, um outro livro, que eu tinha lido o ano passado, e também, que muito me marcou, que é, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, autor, é um filósofo coreano, mas hoje vive, radicado na Alemanha, ele está muito no auge, por trazer questões, sobre o mundo moderno, o Byung-Chul Han, traz aqui, sobre essa questão, da sociedade do cansaço, essa questão, da hiperatividade, que pode gerar, inclusive, depressão, TDAH, ou síndrome de burnout, enfim, essa questão, do excesso, de positividade, excesso, de coisas, que você vai, colocando, coisas, que você vai, agregando, coisas, que você vai, querendo abraçar, e no final das contas, fica sobrecarregado, aqui, o Byung-Chul Han, mostra muito isso, essa questão, do reflexo, essa questão, do resultado, do mundo moderno, e eu super recomendo, esse livro do Byung-Chul Han, eu acho que, esses dois livros, eles casam muito bem, além do mais, toda essa premissa, que a Olga Torcaxul, traz aqui, a gente tem que refletir, sobre nossas vidas, e o que estamos fazendo, com ela, será que isso é adequado, vamos usar o tempo, de forma adequada, esse momento, em que eu, trago essa reflexão, para vocês, o que vocês estão fazendo, com o tempo de vocês, reflitam, olhem ao redor, leiam com calma, assistam um filme, eu vejo que muitas pessoas, reclamam muito, vejo as pessoas, comentando isso, bastante em redes sociais, hoje eu não tenho tempo, aliás, hoje eu não tenho mais paciência, de ler um livro grande, hoje eu não tenho mais paciência, de sentar no sofá, e assistir um filme, ou uma série, antes, eu fazia muito isso, ia à locadora, estou falando nos tempos remotos, ia à locadora, alugava um filme, pegava um filme, ia para casa, sentava no sofá, assistia o filme, ainda assistia, as estrelhas, que tinha no início, e eu tinha paciência, mas hoje, eu não tenho, essa paciência, como eu tinha antes, o que foi, que aconteceu comigo, eu vejo muito disso, nas redes sociais, vários amigos meus, também já relataram isso, que hoje, perdeu essa paciência, que tinha antes, será o que aconteceu, o mundo moderno, está, trazendo, essas situações, eu creio, que isso é um problema, do mundo moderno, da falta de paciência, para pequenas coisas, como por exemplo, uma leitura, de um grande livro, você quer ler um livro, para ontem, começar, um livro hoje, e ler em 24 horas, mil páginas, é como eu vejo, muita gente que faz isso, ou então, não ter paciência, de ler um livro, com calma, um calhamaço, vai ler em poucos dias, aquela coisa, reflita, tudo que você estiver fazendo, tira um tempo, para você, se desligue das redes sociais, por um tempo, se precisar, como acontece comigo, quando eu vou ler, é algo muito sagrado, muito sagrado, ou até mesmo, quando eu vou assistir um filme, é algo muito sagrado, eu desligo, eu desligo mesmo, o celular, eu coloco naquele modo avião, e vou assistir um filme, quero curtir o filme, quero curtir aquele momento, para mim, um momento meu, a mesma coisa é com um livro, quando eu vou ler um livro, na cama, no sofá, onde for, eu sempre coloco no modo avião, sempre coloco no modo avião, para que ninguém perturbe, para que não receba aquelas notificações, das próprias redes sociais, e vou tentar imergir, o máximo possível, na leitura, então é isso, essa foi a minha análise, essa é a minha percepção, a minha opinião, sobre a alma perdida, da Olga Torcaxo, um livro extremamente curto, curto mesmo, olha a finurinha dele, mas tocante, muito necessário, ele toca aqui, números problemáticas, no mundo moderno, sobretudo, essa questão do tempo, a má administração, do tempo, a questão de esquecermos, nós mesmos, de perder nossa alma, nossa essência, por causa de tudo isso, que a gente vai agregando, e no final, a gente fica sobrecarregado, e claro, uma leitura complementar, essa leitura do Björn Schuhl, na sociedade do cansaço, que traz toda essa problemática, do mundo moderno, e esse excesso de positividade, excesso de coisas, que a gente vai colocando, no decorrer do dia, e que ficamos sobrecarregados, que no final das contas, culmina em algumas patologias, uma depressão, uma TDAH, ou mesmo uma síndrome do burnout, e é isso, um cheiro para vocês, e curtam, livre, leve e solto, e não deixe, de curtir aqui meu canal, seguir, e sempre eu trago, informações pertinentes, para vocês, um cheiro, tchau.